Michael, eles não ligam pra gente. Michael, Michael, eles não ligam pra gente? Michael, eles não ligam pra gente. It's com like a barra de palco. Ele está Exactly. We are a bus. O que é isso? 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 Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal.